O homem foi esfaqueado a poucos metros do terminal do Dergo, no setor rodoviário, um lugar com grande concentração de usuários de droga e pequenos traficantes. Segundo a polícia, o homem é um usuário de drogas conhecido aqui na região. Ele estaria fumando crack com alguns amigos na porta da loja, quando um outro homem passou por eles e mexeu com o grupo. Um senhor, aparentemente, por volta de 50 anos, a idade aproximada, e teria agredido verbalmente. A vítima, então, percorreu o caminho em direção ao agressor e, por volta de 20 metros anteriores aonde a vítima repousou, ele teria sido golpeado. O homem estava sem documentos, mas, segundo a polícia, era conhecido na região como Gibson e teria entre 20 e 25 anos. Ele levou apenas uma facada na altura do peito. A polícia já tem as características do autor do crime e acredita que ele também pode ser usuário de drogas, já que caminhava sozinho por ali em alta madrugada.